Unidos de Vila Maria conquistou a 4ª colocação no grupo especial e será a 5ª escola a desfilar nesta sexta-feira 8 Unidos de Vila Maria conquistou a 4ª colocação no grupo especial e será a 5ª escola a desfilar nesta sexta-feira 8 Unidos de Vila Maria conquistou a 4ª colocação no grupo especial e será a 5ª escola a desfilar nesta sexta-feira 8 Unidos de Vila Maria conquistou a 4ª colocação no grupo especial e será a 5ª escola a desfilar nesta sexta-feira 8 Unidos de Vila Maria conquistou a 4ª colocação no grupo especial e será a 5ª escola a desfilar nesta sexta-feira 8 Unidos de Vila Maria conquistou a 4ª colocação no grupo especial e será a 5ª escola a desfilar nesta sexta-feira. 8 Unidos de Vila Maria conquistou a 4ª colocação no grupo especial e será a 5ª escola a desfilar nesta sexta-feira. 8 Unidos de Vila Maria conquistou a 4ª colocação no grupo especial e será a 5ª escola a desfilar nesta sexta-feira. 8 Unidos de Vila Maria conquistou a 4ª colocação no grupo especial e será a quinta escola a desfilar nesta sexta-feira 8. Unidos de Vila Maria conquistou a quarta colocação no grupo especial e será a quinta escola.